Fala pessoal tudo bem com vocês? Estamos de volta né amor? Faz um tempo que a gente não grava um vídeo bom para vocês né? Para explicar como que a gente estava no vídeo juntos né? Hoje a gente conseguiu um tempo na correria para conversar um pouco com vocês E vocês devem ter visto aí pelo título que a gente vai mostrar hoje para vocês a nossa nova casa aqui no Brasil A gente está muito feliz, tem muita coisa ainda para arrumar né? Para pôr tudo em ordem, comprar Mas a gente vai mostrar aqui a nossa conquista né? Depois que a gente chegou, tá bom? Em 2023 a gente já tinha certeza que a gente ia morar em Portugal Quando a gente planejou tudo, que foi em meio de quase dois anos A gente tinha a certeza de que daria certo A gente se planejou, a gente pesou o que dava para fazer, o que não dava A gente até conseguiu juntar uma grana rápido né? Para a gente poder ir A gente vendeu tudo o que a gente tinha E no meio desse tempo, vocês sabem que não deu certo Que a gente teve que voltar para o Brasil, eu e o Gustavo E nesse meio a gente tinha vendido tudo quando a gente foi viajar né? E aí depois desse passar partezinho aqui, muita coisa mudou na nossa vida A gente mudou para Portugal, a gente não se adaptou A gente enfrentou muitos desafios né? Nesse meio E hoje a gente já está de volta aqui no Brasil Estamos muito bem, felizes E vou mostrar um pouco hoje da nossa simples, humilde residência Que ainda, ainda está sobre mudanças Tem muita coisa para fazer, muita coisa improvisada E eu quero que vocês acompanhem comigo a nossa casa ná Então bora lá, peguei a câmera aqui para mostrar para vocês A nossa humilde residência Que está sob transformação ainda né? Aqui está o Gustavo No lazer dele, eu vou aguentando a vida dele né? Graças a Deus Então é o seguinte gente A gente tem a nossa televisão né? Que é maravilhosa, linda, bonita Chique, dos sonhos A gente gosta né? De TV grande Tem também essa conquista do Gustavo Que era uma coisa que ele queria muito E ele fazia questão né? E hoje ele pode ter né? Essa, esse é Playstation? Playstation 5 Que era uma coisa que ele queria muito E agora ele tem Nem vou ficar falando muito aqui do jogo Porque senão daqui a pouco eles pedem direito a durar até do jogo Aí gente Qual que é o nosso planejamento aqui? Nessa área da sala Essa parte a gente quer colocar um painel Até o começo desse mês de abril Por um painel aqui De ponta a ponta nessa parede aqui Que vai ficar coisa mais linda E valorizar ainda mais O espaço dessa parede Coloquei um quadro aleatório aqui Que eu vi lá na minha mãe Pedi pra ela, peguei Temos aqui o sofá Sofá até que aconchegante A gente quase dorme aqui Quase sempre dorme Tem um Olaf gente Que eu já mostrei ele pra vocês na live Também é um gato super fofo Olha como que ele tá gente Nem parece um bichinho gente Que tava triste né amor? Tá feliz de estar de volta? Fala aí um pouco com o pessoal Claro que eu tô feliz Porque aqui a gente tem a família né? Sim Tem a família e O suporte da família é muito importante Sim, sim E quando você voltou o que mudou? Que você sentia falta lá? Ah mudou muito Aqui o calor do Brasil é um diferencial A gente já sofreu Estamos sofrendo bastante E aí gente Eu pretendo colocar um tapete top aqui Não sei se de pele ainda Não sei Ou um tapete fácil né Porque esse gato ainda tem muito pelo E mais pelo ainda vai dificultar mais ainda a minha vida Como vocês mesmos podem ver E contestar que o Gustavo tá feliz Tá todo mundo feliz gente Estamos bem Tá bom? Portugal assim foi Bom pra gente em uma parte E também serviu de aprendizado né? Também Vou mostrar as outras partes aqui Eu acho que vou mostrar agora O quarto pra vocês Porque aí eu tô gravando aqui Segurando a luz Aqui a gente faz de tudo em um pouco Tá bom? Bora lá pro quarto O quarto assim A gente se mudou Faz menos de uma semana Entendeu? Então tem muita coisa pra arrumar Tem umas coisas que estão desajeitadas O quarto ele está assim Bagunçado A gente não conseguiu ainda colocar as coisas A gente pretende Colocar o guarda roupa nessa parte aqui Entendeu? Aí aqui Eu não sei se eu coloco uma Penteadeira Meu projeto é Ou uma penteadeira aqui Ou uma penteadeira ali Mas ainda é um projeto Essa cama aqui O suporte dela de trás Eu ainda não parafusei Tem que colocar na parede Ela tá só encostada Tanto que ela tá mais pra baixo Do que ela pra tá Aí a gente comprou cama Entendeu? Compramos o colchão O colchão não O colchão minha mãe me deu Aí tem algumas malas ali no chão Né? Encostada Muita coisa pra fazer Aí tem ali Busas de frio Que a gente não usa mais E vai demora pra usar Porque aqui Tá fazendo 35 graus 37 E olha que a gente Tá em São Paulo Rio de Janeiro Tá fazendo quantos graus No Rio? 60 graus No Rio de Janeiro Gente Só pra vocês terem noção Agora vamos mostrar A parte da cozinha Bora lá gente Aqui é a parte Que vai ficar Nossa Nosso armário Tá? Nosso armário Ele vai ficar aqui Ele vai bater nessa parede Aqui ó E eu tô fazendo Uma rifa também Lá no Instagram Pra gente Comprar esse armário Aí Quem tiver interesse É só ir lá no Instagram Que eu tô postando Todo dia O valor da rifa Aí compramos Essa geladeira aqui Que é essencial Né? Era uma das coisas Que a gente Precisava Que era A prioridade Era comprar Entendeu? Uma geladeira Que fosse boa Né? Mas não Não precisa de muito luxo Né? Mas que Que traga O que a gente precisa A necessidade Né? Aqui temos O nosso fogão Gente Que é a coisa mais linda Cinco bocas Espaçoso Entendeu? Olha esse forno aqui Você consegue assar Uns três bolos Na forma Entendeu? Pra ficar a coisa Mais linda Bonita do mundo Entendeu? Temos aqui A nossa panela de pressão Da minha amada sogra Que me deu Ela é ótima Você faz feijão Você faz Sopa Você consegue fazer Pudim aqui Entendeu? Aí ali tem os temperinhos Top Aqui é os pratos Que a gente usa Né? Durante o dia Aqui os utensílios Aqui embaixo É onde eu tô Começando a deixar As panelas As coisas que Né? Que eu tô comprando Que tá chegando Que eu tô ganhando Aqui a janela É bem arejadinho É bem gostoso aqui Porque bate vento Então A casa fica super arejada Fica super Gostosa assim Sabe? O ambiente De Ficar Aí aqui a gente tem A visão da sala Entendeu? Essa aqui é a copa Né? Tá bagunça aqui Entendeu? A gente tá se ajustando Aos poucos nessa parte Que é muito legal também Aqui Temos o Nosso mil de banheiro Entendeu? Tem algumas coisas ali Nossa Né? Que é intersexual Entendeu? Que é normal Aqui tem o nosso O mil de banheirozinho Aí aqui Coisa simples Aí aqui também É tudo Tudo que já é Normal de uma casa Entendeu? E sim, gente O meu banheiro É do lado da cozinha Não tem o que fazer Porque a casa é boa Eu gostei do espaço Em si Entendeu? Olha como que ela é espaçosa Aí aqui nessa parte Onde eu tô montando O meu estúdio Entendeu? As coisas Dos meus cabelos Que eu faço Aí aqui Tem a parte Que é bem arejadinha Entendeu? Também Como eu falei pra vocês Aqui a casa É bem confortável Bem confortável mesmo E olha que é só Pra nós dois Né? Muito boa Essa é a parte Que a gente mais gosta Pra quem tá perguntando Isso daqui, gente É por causa do meu gato Gente Cadê ele? Meu gato Ele adora essa caixa aqui Ele fica pulando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui pra vocês Olha aí Vou mostrar aqui pra vocês Mostrar pra vocês a parte da nossa lavanderia Tá? Aqui fica as nossas roupas, né? As nossas coisas aqui Aqui é onde vai ficar a nossa máquina Que eu profetizo Aqui o nosso tanquinho Aqui onde eu tô ajustando o lavatório As coisas, né? Do cabelo As coisas que eu vou começar a fazer aí Atender as meninas novamente Né? E aqui é a parte Aqui é a parte normal de uma lavanderia Né? E aqui é o nosso portãozinho Show Amo Super confortável Porque esse tapete tá até seco Acho que eu vou pegar E aqui é onde o Olafzinho Faz as necessidades deles Graças a Deus Todo mundo tem direito a cagar Entendeu? Então foi isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esperem os próximos vídeos Porque serão vídeos bombásticos Eu vou também achar de casa nova Essa semana Então vai ter muita coisa boa Pra postar pra vocês Pra mostrar pra vocês Né? Essas novas conquistas Que a gente tá tendo Se vocês gostaram desse vídeo de hoje Eu peço que vocês deixem o seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito, tá bom? Porque vai ter muita coisa boa Pra mostrar pra vocês Esse mês Vai ser correria E eu faço questão de mostrar tudo pra vocês aqui Tô muito feliz De toda a galera Que tá acompanhando a gente aí Tá bom? Acompanha a gente também no Instagram Pra vocês não perderem nada Porque a gente posta stories Né? Todos os dias Tá bom, gente? Obrigada Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau